Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazemos pra vocês hoje um vídeo. E bom galera, dessa vez a gente trazemos pro canal, hoje um... Láder! Tô aqui com a galerinha normal, olá aí! Oi amigo! Ana Moscone, Joãozão, Gabili também tá aqui. E ó, galera, hoje o negócio vai ser doido, hein? Hoje o negócio vai ser brabo. Eu falei pra vocês que eu tava afim de fazer aquele esporte, que é o Fly Jet. Jet Fly, Fly Jet, não sei. Enfim, tá aparecendo pra vocês aí algumas imagens. O lance é que você tem que se equilibrar num jato de água que fica saindo embaixo do seu pé. É como se você estivesse voando, mano, é tipo o Iron Man, tá ligado? E aí, mano, é isso. Iron Man! Eu sou tipo Iron Man. Iron Man, eu sou o seu chão. Iron Man, meu. Coitado, e aí a gente tá aqui, galera, é que é o mar, né? É, é o mar. É, é o mar. Aqui é o mar, aqui é o mar. Olha só, galera. Mar caribeio. Mar bonitão. E aí, como que funciona? A gente pega, paga aqui, e aí um jet ski leva a gente lá pra base. E aí, na base, a gente coloca o calçado. E aí, mano, vai pra cima, entendeu? E é muito... Ou vai pra baixo. Eu não tenho a menor ideia se é fácil ou difícil. Eu não sei. Os caras falaram que dá pra fazer. Aparenta ser difícil. Eu acho que é difícil, gente. É. Não é qualquer coisinha, não. Quem de vocês vai ter coragem de ir aí? Eu. Gabili, Gabili tá corajosa. Eu tô corajosa. Vou em tudo. Fechou. Ana, amor. Ai, caiu o mar na blusa aqui. Ligação. Nossa senhora, velho. Mas por que vocês têm medo disso, velho? Eu não tenho medo. É que eu acho que eu com uma câmera, e ela isso com outra. Meu Deus do céu. A gente é um grupo, precisamos pensar em tudo, né, gente? A gente tem que pensar em tudo. Uou. Enfim, beleza. É outra que a gente tem que conhecer. Beleza. Joãozão, eu vou, cara. Eu vou. Eu vou enfrentar isso aí com toda a garra do mundo e não tô nem aí se eu for gravar. Isso aí. Então, moleque, é isso. Eu também vou. Tá tudo preparado já. Simbora pra lá. Nossa senhora, vai ser tenso. Eu não sei se a gente vai conseguir. Eu confio em vocês. Hã? Eu confio em vocês. Eu confio em mim. Vai ser doido, eu vou gravar tudo. Ai, 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 vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo aqui. Estou aqui com o Sebastian, gente. E, véi, vamos lá. Ele falou que é parecido com o hoverboard, o movimento. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, mano. Solta aí a cinemática do Jetfly. E, véi, véi, véi. E, véi, véi, véi. E, véi, véi, véi. E, véi, véi, véi. E, véi, véi. Já tá chamando, porque olha lá a chuva. Se eu pegar a chuva, tô lascado. A cara dele. De feliz. E, pedrão. Cara, muito louco. Caraca, velho. Cara, sensacional. Como que foi? Sensacional. Você foi bem, hein, meu? Muito massa, véi. Sério, incrível. Caraca, você ia muito alto. Cara, é uma experiência, assim, única. Única, única. Muito massa, véi. É como se você estivesse, tipo, naquele hoverboard, saca? Tipo, você anda assim. É tipo isso, só que voando. Tem que ter equilíbrio. Mano, muito louco. Pouco, cansa um pouco. Mas, cara, incrível. Agora é a vez do Joãozão, mano. Vamos ver como o Joãozão vai sair. Ele sempre sai bem nessas coisas. Eu acho que aquilo vai ser diferente. E ó, o que eu comprei? Olha. Bata. Quer? Pegar só. Não, agora não. Ah, então tá. Eu vou comer tudo sozinha. Gente, agora o Joãozão tá lá no meio do mar, mano. Eu quero ver o que ele vai fazer. Se ele vai ir bem ou não. Mano, meu Deus. É muito louco, véi. Eu vou tentar filmar daqui. Mas vai ter aí a cinemática do Joãozão também. Cara, vamos ver, vamos ver. E aí? Meu Deus. Meu Deus. Ele trombou no jet ski. Trombou no jet ski. Tá tudo bem, é? Tá tendo dificuldade ali. Tá tendo dificuldade ali, Ana. Ah, a gente tá aqui. Mano, eu tô com medo dele ter batido ali, ó. Vai, 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 vai. Tá tendo dificuldade ali, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, você tem o seu potencial, você tem, você tem. Não é em coisas radicais, mas... Isso, isso. Boa, 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 boa. E aí, Gabi? Curtiu? Muito louco, véi. Da hora. Muito bom, véi. Franco, graças. Graças. Graças, tchau. Valeu. Mano, sensacional. Muito da hora. Muito, 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 muito massa mesmo. E, cara, é isso, né, véi? Curtiram aí? Eu curti assistir. Eu fui atropelado pelo... Mano, você quase bateu no jet, véi. Você bateu, você bateu. Você bateu no jet. Mano, muito louco, véi. Caraca. E você, curtiu pra caramba? Tô destruída. Nossa, é massa. Não, mas é muito massa. Agora tu pega o jeitinho ali. É, não, é. Como eu falei, gente, é parecido com o hoverboard. Não sei se vocês já andaram com o hoverboard, mas você tem que ter equilíbrio no pé. Você tem que ir pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E é isso, mano. Muito massa. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E, ó, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Like aqui. Muito like, porque se esse vídeo tiver muito joinha, a gente vai ali, ó. Nossa. Esse aqui é brabo, hein. Esse aqui é louco, tá? Esse daqui, gente, basicamente, é um tubarão. Então ele vai andando desse jeito, assim. E ele pula, tchau. Ele pula, ele cai. É muito massa, véi. Então, deixa muito like aí, fechou? Se inscreve no canal também. Segue a gente aqui nas redes sociais. E um beijo pra vocês. Valeu, falou aí. Tchau.